Você achou que a gente não ia falar de filme de rock e balboa? Achou bem errado, hein, otário? Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, e hoje, revanche! Hoje a gente vai falar desse novo filme de socão na cara, que conta com ninguém mais, ninguém menos, que nosso querido, Rock e Balboa! Nesse filme, o filho do Apollo, o garoto Creed, tenta se vingar do cara que matou seu pai, o idoso Duff Lodgrim, batendo na cara do filho dele. Esse filme se chama Creed II, e apesar de não ter rock no nome, tem rock no filme. É como se fosse aquele filme do Harry Potter sem Harry Potter, com Harry Potter. Imagina a loucura, Maurinho, um Harry Potter com Harry Potter. Mas esse filme já existe, se chama Harry Potter. É, e esse Creed II aí só tem o rock? Porque a equipe toda do rock morreu, só sobrou o rock. Até o filho do rock morreu de velhice, Rogerinho. Quando tem cena do rock visitando os entes queridos dele no cemitério, a cena dura quase o filme inteiro. O ator tem que ter consciência de que chega uma hora que ele tem que deixar de ser protagonista pra ser o idoso que treina o protagonista. Então pode ser que o Creed III se chame, na verdade, rock 9, e venha com o rock desistindo de desistir de lutar pra enfiar a porrada nesse filho do Apollo Creed aí. Não, mas se for assim, esse Creed II aí tinha que chamar o rock 8. Esse filme é sobre o filho do Apollo, não é sobre o rock. E pra quem não sabe, ou não se importa, o Apollo morreu no rock 4, durante um show do James Brown. Que filmaço, inclusive, rock 4, é o maior filme já feito na história do cinema, só perde pro guarda-costas do Kevin Costner, porque também aí esse filme era quase imbatível. Agora você imagina um rock 4 com trilha sonora do guarda-costas. Não, 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 não. And I will always love you. I will always love you. Eu vou usar o pouco espaço que eu tenho aqui nesse programa hoje pra defender Duff Landry. Porque não foi esse soco do Drago aí, não, que matou o Apollo. O Apollo morreu na queda, foi aquela queda. Ele não sabe cair legal, deu pra ver ali. Eu tenho experiência em queda, a queda é aqui, ó. Você tem que jogar o braço. Você não pode cair e cair assim, você morre. Isso é pra quem fala que esporte é vida. É, mas vocês estão falando aí de todo mundo, que rock 4 é um sucesso, inclusive citando aí Bandido, que era esse tal de Drago aí, Duff Landry, e estão esquecendo de quem foi o cara responsável pelo sucesso de rock 4, que foi o rock, que ele escreveu, ele dirigiu, inclusive ele se colocou dentro do ringue pra meter a porrada no seu amiguinho Drago. É, Rogerinho, aproveitando essa informação que você trouxe, queria trazer também a informação de que Sylvester Stallone se negou a dirigir Creed II, filme que ele mesmo escreveu, produziu e protagonizou. Divergências criativas, vamos lá. Ele leu o roteiro que ele mesmo escreveu, odiou e demitiu a si próprio da função de diretor. Inclusive fez um discurso onde ele humilhou ele mesmo na frente de toda a equipe. Ok, mas Simone, então segura aí o trailer do rock 4 que a gente ia passar aqui e vamos passar o trailer aí do Creed II aí, porque, enfim, palestrinha tá pedindo. É isso aí que eu tô te falando. Ele se curva diante das vontades do Maurílio. O que que eu tô cochichando aí? Não, a coisa é minha dele, hein? Você derrotar o filho do assassino do teu pai por pontos, numa luta justa, isso não é vingança? A pior maneira que tem de você matar alguém é num esporte organizado. Ficar cheio de testemunho em volta ali, rapaz. Ele poderia ter simplesmente sabotado o freio do carro do oponente dele. Não precisava nem ter, ficar treinando todo dia, acordando cedo, parando de comer sorvete. Inclusive ele poderia ter sabotado o freio do carro com o mesmo sorvete. Hoje em dia você tem sabores deliciosos. Um sorvete de pavê, uma floresta negra. Não sei se você tá familiarizado com esse saborzinho. Conhecer, não. O Stallone é tão apaixonado por essa franquia que ele exigiu a remuneração simbólica de apenas um dólar que ele recebeu num cheque de ouro maciço da grossura de uma lista telefônica escrito por extenso em diamante um dólar. Ele é muito correto, Murilo. Inclusive ele declara tudo nas Bahamas que ele tem um terreno lá. Aí, ó. Tudo indica que o Crudinho aí quer seguir o espaço do pai e apanhar até a morte também. Por isso que tá todo mundo bolado no trailer até o Rocky, ó. A carinha de Rocky, de boladinho. Mas essa é a estratégia psicológica do Rocky. Ele fica falando pro Apolinho o tempo inteiro que o pai dele morreu e que ele vai morrer também. Isso se chama pedagogia do espancado. O Crudinho, ele já tava pegando galinha fácil no treinamento, cara. Tava soltinho, pezinho, ó. Se botar ele pra enfrentar uma galinha, ele acaba com a galinha favorita. Mas galinha não aguenta chocou na cara, não, rapaz. Ela morre na hora. Ih, já são oito rock já, rapaz. Já mataram galinha de mar. Não pode mais matar galinha, não. Pode matar sim, Rogelinho. Inclusive você vai no supermercado, tem um monte de galinha morta embalada lá. Você acha que elas morreram como? Velhice? Não acredito. Não sei se vocês viram isso, mas uma vez bandidos invadiram a casa do Duff Landrigin e chegando lá, viram uma foto dele num porta-retratos e saíram correndo acovardados. Foi depois dessa história, inclusive, que eu adesivei lá na minha van, no capu e na parte de trás, que eu botei aquele Duff Landrigin no Rimei e o Duff Landrigin no rock e eu já nem tranco mais agora. É aquela de sunga? É, pra assustar tem que estar de sunga. É. Não é um rock 4 e por isso é uma bosta. Pra mim, a história desse filme tá pulando na minha cara aqui. Eu não sei como é que não fizeram. É pegar rock velho, drago velho e botar pra sair na porrada. Briga de velho é bom pra caramba, é uma emoção, rapaz. Tem soco, tem tapa na cara, soco de mão aberta, cotovelada na costela. Eles caem um em cima do outro. Não, e às vezes eles passam a subir no ringue lá, vai subir uma escala, tropeça, cai e resolve o combate. É, mas eu não vou sair de casa pra ver filme de velho. E acabou o programa, só por causa disso. Vou fazer um exercício de imaginação aqui. Uma luta do Drago velho contra o Clubberlangue velho. Eu não preciso nem saber como é que tá Clubberlangue pra cravar aqui que eu boto meu dinheiro no Drago. Rock Balboa contra Kevin Costner. Kevin Costner, sem dúvida. Mike Tyson contra o Geleia. Não, chega, chega. Do Ghost Basket. Não, chega, chega, chega. Não, e a Geleia... Não, só definir esse aqui porque esse tá fácil. Geleia é porque Geleia eu soco uma cara e não pego no Geleia. Passa direto. Mike Tyson contra Dedé Santana. Se for MMA, eu vou de Dedé porque Dedé sabe usar o extintor como ninguém e sabe dar cambalhota. Ok, cambalhota. Ganhou, ganhou, ganhou. Dedé Santana acabou. Parabéns, Dedé. O programa foi demais hoje, hein, amigos. Vou te falar... Tava com uma energia bem interessante mesmo, Julinho. É porque quando a gente grava almoçado, Renan, dá outra energia. Vou aproveitar esse gancho do almoço aí pra eu dar um recadinho final digestivo aí pros amantes da arte marcial. Ok. Recado final aí digestivo, Julinho. É urgente destacar aqui a importância do óleo de cozinha nos filmes do rock. O óleo de cozinha pra destacar a musculatura do ator é um dos melhores amigos do halterofilista nos dias de hoje e dos praticantes de arte marcial em geral. Eu vou demonstrar pra você que tá em casa o efeito do óleo de cozinha se colocado num músculo bem trabalhado. Ó. Qualquer coisa fica forte com óleo, Julinho. É você que é o mesmo. Quer trabalhar tríceps? Ó. Ele tá fazendo fanservice no programa, Rogelinho. Que fanservice, rapaz? Que porra é essa? É óleo. Fanservice é uma expressão de origem japonesa que significa fazer uma coisa que você sempre quis fazer mas essa coisa é totalmente incoerente com o universo dos personagens. Daí, mesmo assim, você faz dizendo que fez pra atender um pedido dos fãs. Ironicamente, os fãs começam a reclamar dizendo que tem fanservice no programa e o roteiro tá ruim. Estou falando merda, né, meu irmão? Pão, serve-se isso aqui, ó. Parou, 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 parou. Hena, música. Música.